Saí de casa umas cinco e pouquinho. Olha o galo cantando. Ainda tá escuro, tá vendo? Não dá pra ver as estrelinhas, né? Bora lá, abre o portão, neguinha. Tão bem vendo, neguinha, né? A meu celular pra filmar assim. É complicado. É, nega, vem. Você vai me levar até o ponto? Aí, aqui tô no portão. Bora pra mais um dia. Bom 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 dia. Pra lá, depois eu te falo, tá? De nada. Bom, pessoal, cheguei na escola. O percurso é de uma hora. Não é que a escola é longe. É que nós fazemos um caminho pra buscar os alunos nas áreas rurais, né? Então, por isso que acaba demorando. Então, do horário que eu saio de casa até o horário que eu chego na escola, vocês podem ver que tava escuro. Vai ficando claro, né? Leva uma hora de percurso, tá? Aí agora eu chego na escola, pego meu material e organizo, que daqui a pouco começa a aula. Tchau. 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 Tchau.